Pergunta do Rodrigo de Castro no chat. Tio Chico, você acha que a nova Crosser é cobaia da nova Lander, assim como foi antes de lançar a Lander ABS? A Yamaha fez isso para lançar a nova Lander ABS em 2019. Rodrigo, sua teoria procede. Pode ser sim. A nova Crosser pode ser cobaia da nova Lander, né? Ou seja, pode ser uma predecessora da Lander. Pode ser que a nova Lander venha com características da Crosser nova. Com a tomada 12V, pode ter um painel diferente, não sei. Eu espero que mude o painel, porque é uma bosta. O painel da Lander é uma bosta. Eu acho que tem que mudar. O farol, eu acho que é uma bosta. O farol da Lander é novo, é uma bosta. Todo mundo tem reclamado, melhore que esse foco, esse bloco ótico novo LED, ele tenha melhor foco. Dizem que tem. Dizem que aquele foco, aquele bloquinho novo que a Yamaha tem usado na MT-03, todas as motos, tenha melhor foco. Eu acho que sim. Então, eu espero também, viu, Rodrigo? E é uma boa observação sua. Pode ser, sim. Pode ser uma... A Crosser pode ser a cobaia, né? Como você falou. Para o lançamento de uma Lander. Mas também não esperem muita coisa, não. Eu acho que a Lander você não precisa esperar tanta coisa assim. Eu esperava, da nova Lander, ABS nas duas rodas. Mais segurança, né? É um painel diferente, porque esse painel, para mim, já deu. É um painel péssimo. Não é legal. Eu acho muito pequeno. Eu acho fraco o painel. E eu acho que tinha que ter mais qualidade no acabamento da Lander. Que piorou desde que foi lançada. O acabamento, né? Os plásticos, eles são visualmente arranháveis. Então, se você olhou para o plástico, ficou mais de um minuto olhando, ele arranha. Basta olhar por mais de um minuto, ele arranha sozinho. Quer dizer, você olhando, você arranha. Só com a visão. Melhorou o acabamento da moto. E... É isso, cara. Eu não vejo a Lander saindo mais do mesmo. É muito difícil a Yamaha melhorar a Lander. Eu acho que já deu. Na minha opinião, já deu, cara. A Crosser tem muito para melhorar porque é uma moto mais barata. É uma moto de baixa cilindrada. A Lander também de baixa cilindrada. Mas o que eu digo é uma moto mais urbana. Mas a Lander é uma moto que, além de ser urbana, ela dá para você fazer viagem. E é uma moto mais barata para quem quer viajar. Porque não tem dinheiro para comprar uma 500, uma média alta cilindrada. E também não tem dinheiro para pegar uma Versys X300. Então a Lander é uma boa opção. Então eu não vejo mais para onde essa desgraça crescer. A não ser dar mais segurança. A Lander é uma boa opção. E melhorar o acabamento. Qual a minha expectativa? E muitos de vocês têm dito aqui no canal. A minha expectativa era que a Yamaha desse um passo para trás e falasse assim. Relançamos a Teneré 250. E completamente renovada. Já que eles não vão mudar esse motor. Vão ficar com esse motor aí, acho que até o fim da era da combustão. Eles vão manter esse motor 250. Então que mantenha o motor 250. Tá bom. Mantenha essa desgraça. Mas, poxa, traz de novo a Teneré. Dá um passo para trás. Que não é para trás na realidade, né? É o impulso para frente trazer de novo a Teneré. Mas que traga uma Teneré com ABS nos dois canais. Uma reformulação. Eu acho que... Bom, já que o motor 320... Eu já desisti, tá? Não vejo sucesso numa Teneré 320. Eu não vejo mesmo. Nem se ela... A Yamaha disser assim. Tá bom. Vamos lançar. Quem é que vai manter uma desgraça dessa? Um motor que bebe pra caramba. Mesmo se mexer lá na... Na curva de torque, do baralho. Não tem como. O motor bebe, galera. Não tem comando variável de válvula. Não tem. Não vai. Não tem como extrair ali nada de econômico. É beberrão mesmo. E aí você vai botar numa moto que em tese é uma moto para você ter mais torque? Como é que faz? Então eu acho que não tem muita mágica para esse motor. Não tem muito para onde sair. Então, eu também não... Eu particularmente... Eu não estou muito empolgado para o lançamento de uma nova Lander. Eu confesso a vocês. A Cross é sim porque é um mercado bem competitivo com a brosta, né? Motor de plástico. E a Cross é uma moto excelente. Tem ABS. A brosta não tem. Melhorou pra caramba. Teve aquela minha crítica da tomada 12 volts que eu confesso. Vocês estão certos quando vocês disseram. 12 volts é melhor do que USB. Eu ainda acho que podia ter colocado USB. Uma 12 volts debaixo do banco e um USB lá na frente para facilitar. Mas tudo bem. Eu concordo com vocês. Mas pra Cross é valeu a pena. Foi um passo legal. Foi bom. Mas pra Lander... O que é que tem mais para onde avançar? Além de um ABS de dois canais. Melhorar o acabamento dos plásticos. Que é muito ruim. O que mais? Eu queria muito que a Yamaha desse um passo para trás. Lançasse uma Teneré 250 de novo. Com ABS nos dois canais. Com bolha alta. Alta mesmo. Tancão. Eu acho que ia ser uma... Ia ser um quebra-pau gostoso. Ah, ia. Sabe? Mesmo que os caras botassem preço aí um pouquinho mais baixo do que uma XRE. Ia ser um quebra-pau gostoso. Ia voltar. Sabe? A Yamaha ia voltar a bombar. Mas... Picola de chuchu, né, galera? Picola de chuchu. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.brachicosepulveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.